Salve, salve galera, boa noite, galera do canal Mais 3 Minutos, galera que nos acompanha aí pelo Facebook, eu e o Thiago, falando aqui diretamente de Araraquara, num calor infernal na nossa terra, estamos aqui mais uma vez aí com mais uma super mega live aí do canal mais 3 minutos, e hoje com a presença ilustre, né, os nossos parceiros, nossos amigos aí, Monique Mizone, Juninho Aguiar, jogadores profissionais de IPs, né, de esportes, galera que acompanha a gente aí hoje vai poder tirar um pouquinho da curiosidade de como funciona, como que é esse mundo dos jogos virtuais aí, como que é ser um jogador profissional de videogame. Eu já passo a bola, já dou o meu boa noite para o meu parceiro Maurício Kinder, lá de Curitiba. Fala, Maurício, boa noite, parça. Fala, pessoal, como é que tá? Boa noite para vocês, é bom estar com todo mundo junto aqui, é uma grande honra estar com o Juninho, estar com o Monique aqui também, é bacana, o Juninho já teve, tentou estar uma vez já com ele, se vocês souberem que o outro senhor ficaria enojado, não deu certo, e é muito bacana, a gente tentou, não só por respeito ao Juninho, mas até pela situação que ele representa, a gente abriu um espaço novamente até aleatório para ele aqui fora do nosso canal, se fosse só um domingão, e ele sempre respeitou. É bacana isso, é muito legal porque, tipo, acho que quem acompanha muito esportes agora, a gente tá se aproximando bastante, é, a Globo mesmo tá tendo muita invasão agora de Fox, a Globo, é, esportes TV, estão comprando muito, em cinco anos eu acho que deu um boom muito maior do que foi talvez em 25 anos atrás. É muito legal, pessoal, quem conhece hoje, tá tentando conhecer, é, como funciona o canal profissional, como funcionam as classificatórias, quem tenta, é, tudo isso vamos tentar deixar bem claro hoje, pra todo mundo. Então, claro, a gente vai apresentar nossos dois convidados especial, mas, muito mais que isso, também, não menosprezando, eu quero dar um grande abraço com o meu grande parceiro de bancada, Nicolas, como é que você tá, parceiro? Tudo certo? Boa noite, boa noite, meus companheiros de bancada, Thiago e Maurício Kinder, nossos convidados, Monique e Juninho, uma semana triste pro futebol mundial, e peço a licença a todos, fazer um pequeno editorial homenageado a este homem, para que é boquense argentinos, mas, sobretudo, um grande ídolo do futebol, um ser humano que mostrou como um ídolo que é igual a todos nós, com os seus vícios, com seus problemas, como um homem comum, um homem que nunca ficou em cima do muro. Posso não concordar com a sua politização, com seus pensamentos políticos, mas Maradona mostrou que não é mais ou menos, é Maradona, é gênio, quanto na bola, como nas palavras, às vezes confusas, às vezes tudo como maluco ou doido, mas Maradona foi diferente. Para quem assistiu como jogador, como eu, na minha infância, era gênio, e como um amigo meu falou, todo domingo tinha Evangelho segundo Maradona, Maradona, que era fora de série, aquele que pegou um pequeno Nápoles e levou as cabeças, levou a ser favorita. Maradona foi gênio. Será que quando o Pelé partir, nós, brasileiros, faremos igual os nossos irmãos? Reconheceremos a genialidade? Duvido muito. Boa noite para todos e vamos lá com essa live, com nossos dois convidados sensacionais, e que são fera no game. Olha, se juntar tudo nós aqui, né, toma um pau deles ligeiro no game, hein, gente? É, eu não tô apostando. Então, vamos começar. Juninho, pra você começar primeiro ali, que a gente já tentou fazer uma live com você anteriormente aí. Cara, boa noite. Como é que você tá, Juninho? Tudo certo? Sim. Boa, bacana. Cara, é muito bacana ter você de novo aqui. Fala aí, pessoal, boa noite. Boa noite, Thiago, aí, Nicolas, e o Kinder, a Monique, que é minha parceira de time aí, a nossa camisa 10, né? Muito obrigado aí por ser de paz novamente. Aquela vez, infelizmente, não foi possível aí, por conta de de forças maiores, né? Mas hoje estamos aqui novamente, vamos trocar uma ideia ali, legal, pra tirar a dúvida da rapaziada aí, e poder mostrar pro pessoal como que funciona aí a nossa profissão aí. Justo. Fala, Monique. Boa noite. É um prazer nosso imenso ter você aqui com a gente. A gente pescou bastante você. Diz que apenas você, nos últimos dois anos, foi eleita a melhor jogadora de PS do Brasil. só, apenas isso. Então, é muito bacana isso. É, é uma coisa muito pequena só pra gente. Então, é muito mais orgulho pra nós aqui do que pra você. Então, tenta ter noção que a gente tá muito orgulhoso ter você com a gente. Muito boa noite. Boa noite, Kinder. Boa noite, Nicolas, Thiago, Juninho também, meu parceiro. E foi, inclusive, quem me indicou, né, pra Ferrinha, pra representar Ferrinha. Então, eu devo a ele também, esse agradecimento. Ele que te meteu um safinho, então. Sim. Bacana. Justo, justo. É muito bom ter vocês com a gente aqui. A gente vê a parte de esportes aí, como comentei no começo aí pra apresentação. Nos últimos cinco anos, eu acho, tá comentando, tá aumentando muito, tá muito grande do que talvez já tava 15 anos atrás. A gente, talvez, não imaginava que tivesse esse boom inteiro. Houve uma demanda muito grande, né, esses últimos anos. Sim. Há cinco anos, talvez, vocês imaginavam que vocês estariam nesse nível com profissão de jogadores, realmente? Como que foi? Juninho, pra começar a responder, você imaginava que tava nessa, hoje, com essa profissão, realmente? Então, eu, particularmente, sempre levei isso aí como um hobby, igual você falou naquela live anterior. É uma pede, locador ainda. Nunca achei que isso aí poderia virar uma profissão. E, inclusive, a partir, na verdade, que eu comecei a voltar esses olhos pra isso, que foi em 2017, que o Guilherme Fonseca, o Gui Fera, ele foi campeão mundial. Sim. E aí, o foco veio totalmente pro Brasil. E aí, porque ele é da cidade vizinha de Jaú, cidade da Munique, eu falei, pô, se o cara daqui de perto conseguiu, a gente, vamos atrás pra gente conseguir também. Porque a gente, vamos ver se a gente consegue. Exatamente uma vez, num duelo entre Ferroviária e Santos, a gente fez uma partida preliminar no videogame, antecedendo a partida. Naquela ocasião, a gente acabou fazendo uma partida e eu acabei empatando com ele. Ele tinha acabado de ser campeão do luto. E eu gostei muito do desempenho, todo mundo elogiou. E a partir daí, comecei a levar um pouco mais a sério. E já no mesmo ano, já obtive a glória de ser campeão brasileiro. E a partir daí, a carreira decolou e, graças a Deus, agora estamos colhendo os frutos aí. Mas tem que trabalhar muito ainda, assim. Não pode deixar de trabalhar nunca. Justo, justo. E você, Munique, como que você percebeu, talvez, que o hobby começou a virar profissão daqui de start, que a gente passou aquela linha tênue e a família falou, você não vai ganhar dinheiro com isso? E, não, eu vou sim. Como que foi? Como que você percebeu que estava dando certo e deu certo? Então, para ser sincero, há cinco anos atrás eu nem jogava o PES ainda, né? Eu era amante de jogos eletrônicos, mas nem na plataforma PlayStation 4 eu curtia muito jogar. Mas, a partir do momento que eu comecei a jogar o PES, e, sei lá, acho que todo jogador de PES é apaixonado pelo jogo. Então, tipo, eu não imaginava que ia chegar nesse nível, sabe? Em profissionalizar os jogadores, em eles receberem um salário, e muito menos uma mulher, né? Que, quando eu entrei no Nário, eu achava que eu era a única. Todas as outras mulheres também achavam que eram as únicas, sabe? Então, acho que foi um estopim, assim, para elas verem que não estavam sozinhas. Mas eu não imaginava que chegaria nesse nível. Igual o Juninho falou, acho que é o Pelé, né, do PES, que é o Guilherme. Porque ele que trouxe os olhos para o Brasil, né? Porque até então a gente não era considerável. De fera mesmo, né? No futebol. Bacana, muito bacana isso. É legal a gente ver que, tipo, teve talvez um... Pode falar. Não, não. É bom ver que talvez teve um start, assim, de alguém. Claro, não que vocês não sejam de nome, ou não criaram o próprio nome de vocês. Mas alguém, tipo, com mídia talvez fora, né? Criou isso e abriu muito mais espaço para quem está tentando começar agora. Isso é muito bacana, né? Tiagão, como é que está? É, assim, o que eu... Primeiramente, eu queria dar os parabéns para o Munique e para o Juninho, né, cara? Eu sou torcedor da Ferroviária, eu vou no estádio da Ferroviária. Cansei de ver o Juninho no... Sofredor. Arquibancada com a galera. Eu cansei de ver o Juninho na arquibancada com a galera lá, já, fazendo... Tirando foto, passeando pela arquibancada da Arena da Fonte, quando a gente podia, né, participar. Isso é muito bacana. E eu queria, assim, só fazer uma pergunta diretamente para a Munique. Primeiramente, eu quero falar de Arquibancada no Juninho, né, cara? Munique, você já pensou, assim, em todo... Todo bem que você tem trazido, né, para o lado da mulher, assim, o incentivo que as mulheres têm agora para passar a jogar mais videogame, para passar a aparecer mais na mídia. Eu lembro de uma história antiga aí, a galera contava que muitas das meninas, elas usavam os nicknames masculinos, né, para poder se esconder. E hoje a gente vê aí que as meninas começam a aparecer um pouco mais aí na mídia como jogadoras, né. Você já parou para pensar e o que você acha desse momento aí que o futebol feminino está vivendo e aí você aproveitou essa oportunidade, a Ferroviária aproveitou essa oportunidade, né, e trouxe uma jogadora profissional de pés para fazer parte do elenco aí. Esse cenário de games, não só de games, mas a maioria dos cenários são totalmente... Eu sou em março de homens, né? Então, as mulheres que jogam, elas se sentem oprimidas, porque já é a minoria, sabe? Sim. Então, esse negócio de mudar o... Isso é verdade, querendo ou não, tem uma diferença. É justamente para não sofrer... É para não sofrer assédio, não sofrer, sei lá, discriminação, algo assim. Porque, querendo ou não, videogame para a maioria das pessoas é hobby, né? Então, você vai lá para se divertir e aí chega algum babaca mandando mensagem, alguma coisa do tipo. Então, eu entendo elas, assim. Mas eu sempre deixei meu nome no nick. Eu nunca liguei. Sempre recebi mensagem, principalmente quando eu ganhava. Que, ou vamos supor que os xingamentos eram totalmente engraçados, mas, tipo, eu falava sempre que era uma... Dá para salvar um xingamento para chegar aos outros depois? Isso que é uma mulher nem lascando, cara. É, assim, a gente sofre... As mulheres sofrem em qualquer cenário, né? Se for parar para pensar assim, mas... É verdade. Eu escolhi o futebol digital por paixão mesmo. Eu já pensava de esporte de jogos eletrônicos, mas... O PES foi o que me prendeu, assim. E o que me deu mais oportunidades. Eu não imaginava chegar aonde estou. Acho que não estou... No nível extremo ainda. Acho que a gente tem muito que conquistar, né? Mas... Eu acho que as mulheres, elas vão sofrer em qualquer cenário que elas escolherem. Então, se gosta de jogar PES, vai e joga com o seu nome mesmo. E tem que se enfrentar. É, eu até lembrando, entrando um pouco nessa resposta que você deu e foi bem... Exatamente. Contundente e talvez bacana não, mas... Claro, assim, você até falou que tem muita gente lá que foi... É, não tem o perfil pessoal, respondeu, por ver que é um nickname feminino. É, entrou outro perfil pessoal, mandou uma mensagem. Eu tenho a minha esposa, que jogou por muito tempo, é... League of Legends, que é LOLzinho. Eu acho ruim pra caramba. Mas ela adora e eu posso falar mal, porque senão eu vou apanhar a noite. Mas nesse nível, teve algum momento que você recebeu algum comentário que foi muito mais pesado que você pensou em, talvez, sair de uma plataforma de jogo online, coisa assim? Eu não sei pra você, mas pra mim cortou o que ele falou. O que o Kinder falou. Ah, não, desculpa. Vou repetir aqui, então. Por ser essa questão de jogo online... Ele quis falar se em algum momento você recebeu algum comentário. Pra completar, Juninho, por favor. Caiu, o Monique caiu. Ah, não, tranquilo. Sem problema algum. Então, Juninho, vim com você também, aproveitando o link e tal nessa questão. Eu vou responder por ela. Até pela tua... Isso, por favor. Porque... É tua equipe, né? Eu vou responder por ela. Porque é o seguinte, ela... Quando ela se classificou pro Campeonato Brasileiro em 2019, foi em Brasília, eu tava presente, eu era o atual campeão. E eu lembro que ela colocou nas redes sociais delas o seguinte... Ela colocou todos os comentários negativos que ela regulou na carreira dela. E aí, ela falou assim, essa daqui eu guardei pra vocês que um dia acharam que eu nunca ia chegar. E agora eu tô no Campeonato Brasileiro. Entre as melhores do país. Eu achei muito bacana. Eu achei excepcional. Porque mostra que... Que ela guardou aqueles comentários e ela usou como motivação. Ela não usou pra... Pra ficar oprimida. Ela enfrentou o problema e... Isso aí que é uma das coisas que eu admirei nela naquele momento. Mostra que a bicha é braba. É, na verdade, mostra que... Acho que cada um reage de um jeito, né? Cada um reage de um jeito. Você é brava. Mas, eu acho assim, que... Pra mim foi muito bacão. Mas pra os que eu conheço... Eu tenho que desistir do jogo, sabe? E isso é muito ruim pro nosso cenário. Porque, em parte, era pros caras que realmente gostam de mulheres. Era pra apoiar, né? Era pra eles se motivarem, né? No caso. Mas eu conheci muito o que eu tinha que jogar por causa disso. Então, acho que cada um reage de uma boa maneira. O meu, felizmente, foi assim. Mas... É bem diferente. Pra parar pra pensar a mulher ser oprimida somente por... Por ser um jogo de futebol. Certo? Como se fosse um jogo de futebol somente para o homem. É triste que acontecesse isso, com certeza. Mas a gente fica feliz porque você reagiu de forma contrária. Exato. E eu vou dar um dado pra vocês muito importante nas minhas pesquisas. O mercado consumidor de games, hoje no Brasil, As mulheres já são quase 70% de crescimento. No momento da pandemia. Então, gente... É uma... Soubrio. Fala. Tchau, Manu. Tchau, Manu. Depois eu complemento. Tchau, Manu. Por falar em mulher. Por falar em mulher. Agora a audiência vai subir. A Manu chegou. Ela sempre chega. Dou o like aqui, cuidado. Mas vamos lá, Nicolas. Complementa aí. Pode completar, Nicolas. Foi batendo a tua pesquisa aí, cara. Não, não. Mas quando a Manu chega, quando a Manu chega, ela tem prioridade na live. Mas eu tô falando... O que a gente foi pesquisando, e eu também sou gamer, eu tava falando até que, Thiago, eu tenho desde o Playstation 1 até o Playstation 4. E eu tava vendo no mercado, quase na pandemia, teve um momento de jogos, um mercado cresceu muito mais... O ponto significativo foi o número de mulheres consumidoras dos jogos eletrônicos. Um aumento de 70%. Hoje já se rivaliza, entre aspas, eu tenho que se rivalizar. Então, o que a Monique falou? Eu acho que a competência do ser humano não se vê nem por sexo, nem por cor, classe social, nada. Se o cara é bom, uma mulher, é porque tem talento. Então é isso que as pessoas têm que entender e parar com essa... Sim. Essa palhossa aí de... Ah, não, não. Pô, joga mais, joga melhor, ganha o jogo. O famoso joga mais, como surgiu na Nike, é uns três. A mesma condição que nós homens temos, as mulheres também têm. Exatamente. Mas eu... Isso aí vai entrar muito a fundo hoje, porque vocês são jogadores profissionais e nós somos jogadores, no máximo, online ou de boteco. A gente não sabe como funciona e vocês vão dar tudo isso pra gente, passo a passo. Vocês podem ficar tranquilos. Inclusive a minha pergunta agora pro Juninho... Você citou o negócio de jogador profissional. Mano, Juninho, pode seguir, pode seguir, pode seguir. Pode seguir a tua resenha. Vai lá, complementa aí. Pode seguir a tua resenha, cara. Relaxa. Não, então eu falo. Você falou de jogador profissional e tal, e jogador amador. Eu lembro que a visão que eu tinha quando eu jogava por hobby é totalmente diferente. Eu, particularmente, quando eu tô jogando, eu falo, agora eu vou jogar uma só pra mim brincar aqui, pra passar o tempo. Eu não consigo, cara. Ah, eu falo que eu tenho que corrigir. Eu já começo a treinar em cima daquilo que eu tô errando. Não dá mais, cara. Eu não consigo mais me divertir jogando. Toda hora que eu jogo o videogame é trabalho. Quando eu reúno meus amigos aqui e nós sempre fica disputando pra ver quem é o melhor da rua, aqui sempre teve isso. Hoje em dia, já não tem mais como eles me acompanharem, até porque eles têm isso e eu vivo disso, então o nível ficou disparado. Mas, mesmo assim, quando tem aqui é um negócio que a gente se reúne pra gente se divertir, o negócio pra mim vira final de campeonato, não pra perder nem lascando. Então, é um negócio que é muito engraçado. Chega até a ser engraçado, mas mostra que eu sou competitivo também. A minha pergunta pro Juninho era até em cima um pouco disso, Juninho. A gente falou um pouquinho da questão do preconceito da mulher. A Monique, ela foi muito... Ela acertou muito quando ela disse que a questão hoje em dia é mais a superação e mostrar que a mulher é igual o homem em qualquer lugar e se ela já foi um dia submissa, hoje acabou isso, inclusive no mundo dos games. A minha pergunta pra você é assim, cara, o jovem, o jovem, o menino também, o garoto, quando ele fala pra família que ele vai ser um jogador profissional de videogame, tem muita família que fala, pô, mas, cara, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa de útil, né? Você sentiu essa dificuldade? Como que foi? A família apoiou, a família te deu todo o incentivo que você achava necessário, ou realmente precisou ter aquela conversa no pé do ouvido? Como que foi essa questão familiar do Juninho hoje, sendo contratado por um clube, estar jogando por um clube? Então, essa transição é de... Como que a gente pode falar? Essa transição de virar a profissão disso, de você falar, agora meu tempo vai ser pra se dedicar a isso, pra chegar bem nos campeonatos. Foi um pouco difícil exatamente por conta disso, porque a minha família, principalmente a minha mãe, fala, filhos são... É porque assim, na época deles não tinha isso, então eles não viam o potencial que tá tendo. Aí minha mãe queria então que a gente falasse, não, vamos estudar, vamos na faculdade, você já tá no seu serviço, você já tá empregado bem, você já... E eu trabalhava na época. Aí eu falei, não mãe, mas é o seguinte, eu acredito que isso aqui dá certo. Se não der certo, eu volto a trabalhar, eu volto a estudar, não tenho problema nenhum, mas vamos tentar. E aí depois que ela viu realmente que eu queria isso, ela falou, já que você quer isso mesmo, a gente vai te apoiar, e já que você quer se dedicar, então treina. Já que você vai ter a cabeça, pra vocês são melhores, porque se você for entrar pra ser mais um, então nem entra. Ah, era o incentivo que eu precisava, a partir do momento que ela falou isso aí pra mim, aí que eu mergulhei, que eu mergulhei mesmo na... de cabeça aí, no ócio, e graças a Deus tive frutos. tem muita gente que tipo assim, é um... tem um... colhe o fruto, mas é a longo prazo, né? Igual eu costumo dizer que a minha família, eu costumei eles muito mal, logo de cara, campeão brasileiro, e campeão de diversos campeonatos dentro da região. então eu acabei acostumando eles mal, mas... mas eu considero que eu sou um cara muito abençoado, e o apoio deles foi muito importante, porque realmente, se eles não apoiam, ia ser difícil enfrentar essa barreira só, porque querendo ou não, tem uma barreira que impede, né? Sim, imagino que sim. É um ramo, talvez de... não que não seja, mas de profissão, muito... nova. Então, como você falou, sua mãe, o pai, quem tem mais idade, talvez não entenda dessa maneira. Tem aquela incerteza, não sabe se... Por enquanto. Sim, com certeza sim. Então tá. Tiagão, tem pergunta aí nossa aí? Tem, tem uma rodadinha aqui da galera que já tá acompanhando a live aqui, ó. Bacana. Anotando aí pro sorteio, hein? José, não vou me arriscar a falar o sobrenome aqui, José Ayer Uguen. Parabéns, Kinner. Muito legal. Parabéns, Kinner. Parabéns, Kinner. Não é meu aniversário, mas parabéns pro cara. Inclusive, eu vou falar, eu vou nem comentar aqui, mas eu deixei toda a flor pro José. Cara, o cara tá isolado em casa, que ele foi digno anunciar com o Covid faz uma semana. Então, a gente ofereceu pra fazer a compra de mercado, compra de farmácia, o que precisar pra ele. Então, o que precisar ali, a gente sabe que o Pagão tá conosco, com a gente aqui, com eu, com a minha esposa, e toda a força do mundo pra ele aqui, que é a que tá assistindo a gente. Gordo, se cuida. É isso aí, José. Melhoras pra você, obrigado por participar aí. Família entrando aqui, Ellen Aguiar, parabéns, excelente programa de hoje. Miguel Padilha, esse aqui já é velho, já, né? Tá louco pra ganhar, tá louco pra ganhar uma bola, Miguel. Ellen Aguiar é minha irmã, um abraço aí pra ele. grande. Miguel Padilha, viva a Manu! Isso aí, a Manu quando chega, sempre faz a, faz a vez. Adriano Dottoli, parabéns, molecada, mais uma live de sucesso. A Manu pelo jeito é estrela aqui no programa. Ela é estrela, cara. A Manu é... Literalmente. Eles me chamaram pra usar a Manu, eu sei disso, mas, né? É lógico, a gente quer ver a Manu, não o Kinder. Aí o Adriano Dottoli, parabéns aí, molecada, uma live de sucesso, o Nicolas. Um grande abraço aí pro Adriano. Bacana. Nosso amigo lá de América, hein? A galera de América em peso, hein? É, isso aí. Mais três minutos chegando em América. Hoje, Américo em peso assistindo a live, hein? Tem três pessoas, tem peso. Ah, o Josué também, olha lá. O Josué, o Josué, o Josué, ele mandou uma pergunta aí, né? O Juninho comentou, né? Da questão de ser campeão brasileiro. Que ilustro! Depois a gente vai até pedir pra Monique também falar um pouquinho do currículo dela, falar, mas e aí, qual a sensação de ser campeão brasileiro? Ah, muito obrigado aí, Josué, pela sua pergunta, e obrigado aí por comparecer no programa. Cara, é uma sensação, cara, é um misto de emoções, porque na hora que você é campeão, você passa aquele filme na cabeça, você passa tudo que você treinou, você passa tudo que você abdicou, eu particularmente não tinha feriado, não tinha fim de semana, não tinha diversão com a família. Na semana do Campeonato Brasileiro, era aniversário da minha mãe, eu não compareci pra treinar, então na hora que você ganha, é um misto de emoção, é uma sensação muito inexplicável. Eu não tenho nem o que falar, porque até hoje eu sou muito feliz de ter ganho isso, e eu quero sentir essa sensação de novo, e se Deus quiser, agora vou sentir dia 20 de dezembro, juntamente aí com a Monique aí no... Isso que é confiança, a gente gosta disso. Ó, antes até da gente passar pra Monique aí, deixa eu só complementar isso que o Juninho falou, deixa eu complementar com uma imagem aqui, Juninho, qual que é o peso dessa imagem pra você? Cara, honestamente, como que foi você chegar aí na tua casa, talvez o pessoal, não desconfiar, mas o pessoal confiou em você e você chegar assim na sua casa, como que foi, cara? É bacana? Ah, agora eu vi, nossa, que bacana, meu Deus do céu, é a tia branquinha, cara, essa mulher é sensacional, ela é, os caras, os caras pegam tudo as fotos, essa daí, essa daí eu falo, é a avózinha que eu fiz de coração, ela, ela não, pra quem não sabe, ela não é minha parente, ela é, ela é, é parente do Cauã, exatamente o Cauã, que também é a nossa entregante, é a nossa integrante e na casa dela e ela falou, meu filho, eu tenho você como meu neto, Deus te abençoou, você vai ganhar, você vai ganhar, e na hora que eu cheguei lá com o troféu, a reação dela foi exatamente essa, eu falei, bate a foto aqui porque essa reação tá espontânea, aí, aí saiu essa cara aí toda alegre, a felicidade, é, eu sinto muito saudade dela, eu tô doido pra voltar, acabar a pandemia pra gente poder se reencontrar. Sensacional, Juninho, importante a gente sempre guardar essas boas recordações. E aí, agora eu vou direcionar rapidinho pra Monique, depois a gente volta aqui pras perguntas aqui. Monique, conta pra gente um pouquinho do seu currículo aí, qual que é a sensação também de fazer parte aí de um clube grande como a Ferroviária e como que a Ferroviária chegou em você? Como que foi esse convite aí pra ser uma atleta profissional da Ferroviária? É, meu currículo, ele é, é extenso até pelo tempo, né, eu comecei a jogar o PES, campeonatos, assim, online em 2017. É, eu nunca ganhei um título de grande, de suma importância como paulista, o campeonato brasileiro igual o Juninho, mas já classifiquei pra todos os campeonatos, sendo a única mulher, já tive também, já fui campeã de vários campeonatos femininos, na verdade, a maioria dos campeonatos femininos que eu participava, é, eu já tinha, já vi, eu fui título de campeã, a gente tem uma sede que é Feras do PES, né, tinha, agora não tem mais, mas, é, a gente tinha uns campeonatos de Feras do PES campeã, já, teve uns cinco campeonatos, cinco eu cansei em quatro, agora nos campeonatos masculinos, eu busco sempre dar o meu melhor, porque, querendo ou não, eu senti, camisa 10, eu senti a pressão de ser uma mulher, sabe? Então, isso alterava diretamente o meu desempenho, tanto é que campeonatos online, que era classificatório online, eu conseguia classificar tranquilamente, classifiquei pelo Palmeiras no, no E-Bras, em 2019, lembra? Eu fui pra, pra selecionar presencial, era eu e mais, ali, eu fui online, nessa parte, eu perdi o meu primeiro jogo, e assim, eu não joguei absolutamente nada, nada, aí, depois de um ano, eu joguei com o mesmo cara, online, e ganhei dele, então, assim, eu vi que, eu sofri a pressão, sabe? Aí, depois que eu comecei a prestar atenção nisso, eu comecei a trabalhar isso, pra que não acontecesse mais. Agora, eu tô esperando voltar esses campeonatos presenciais, pra, pra ver se meu trabalho tá funcionando, e se, se eu vou conseguir transformar essa pressão em algo bom. maravilha, qual foi a pergunta que você fez? Perdão. Como que a, como que a ferroviária chegou até você? Como que foi esse convite pra, pra fazer parte do, do time? Olha, pra, pra ser bem sincera, eu esperava um convite de algum clube há, sei lá, uns dois anos, mas, não vinha esse convite. E, eu acredito que a ferroviária tenha visto potencial em mim, porque, é um clube que, ele não trata a mulher diferente, sabe? Lá, pelo contrário, eu acredito que foi a menina que, que carrega a ferroviária, o, no futebol, o nome, né? Acho que é mais, é fácil falar assim, é, as meninas lá, são da série A, elas, sei lá, apresentam um futebol sensacional, pra quem gosta de assistir. E, o Joninho, quando falaram de ter uma mulher pra ele, acho que foi o diretor, né, o Betão, que deu a ideia pra ele, ele falou assim, não, eu não quero ter o masculino, porque o Joninho, ele já tem o trio dele, né? O trio dele montado. E, cooperativo, a gente sabe que é totalmente entrosamento, então, ele já foi direto no trio dele, né? Pra, pra apresentar. Aí, o Betão falou que, queria um atleta feminino, e ele, acredito que ele tenha sido a primeira pessoa em mente, tenha sido eu. Aí, foi um lugar, entrou em contato comigo, e me ofereceu um contrato pra ser atleta dele. E, desde então, a gente tá aí, na busca do, de vitórias, né? Do que, do que, o que a gente tiver que ganhar, a gente vai ganhar. Que maravilha. Maravilha. É muito bacana. Mais uma vez, parabéns, realmente, por essa história, viu? É uma história muito bonita mesmo, e... É legal mesmo. É muito bacana. Tomara que venham mais conquistas. Ô, Nicolas, vai lá, Nicolas. E aí, Nicolas? Deixa eu... Deixa eu... Tem algumas perguntinhas aqui, pessoal, até... Tem uma redação ali, o Nicolas. É. Tenta que lá vem a história. Não, não, não. O próprio Juninho, fala pra Monique, dá uma... Assim, a gente viu a carreira de vocês, onde você chegou, os títulos. Mas aqui, eu tô... Por que que pareça? Tenho muita molecada, os filhos dos meus amigos, os menininhos estão perguntando, aqui no meu WhatsApp, como é que faz com a treinar? Como é a rotina de treino? Quanto tempo vocês treinam? Como é... É parecido. Boa. Eu, o que o Jair falou, eu sento aqui pra brincar. Eu pego, passo raiva, eu jogo mais FIFA do que o PS. Você passa muito a raiva. Não, eu jogo bem. Passa muita raiva. Jogo bem. Jogo bem. Perde uma, ganha outra. Perde mais duas, ganha mais uma. Isso. Ganha uma, perde 18. Isso. Mas eu gosto de jogar contra os argentinos, eu gosto de jogar contra os sul-americanos, e aí você ganha deles, às vezes eles pegam um ar, eles pegam muito ar na bomba. E aí, eu tava até comentando, não sei se vocês acompanharam, o jogador nosso aqui do Brasil, que teve esse problema de racismo no jogo do FIFA, contra o argentino, o argentino perdeu, apelou e... É... Em duas fases, viu, Juninho e Monique? Como é que é a rotina de treino que vocês têm? Ah, eu vi, eu vi isso. Mandar uma explicada pra molecada, que tem muita molecada mandando WhatsApp aqui, perguntando, tio, como é que faz com esse jogador, como é que faz? Então, dá um ar. Tio! Pra eles, né? eu sou tio agora. Quem não sabe, o Nicolas, o Nicolas, ele tem uma van lá em Américo, que ele coloca a molecada dentro da van, sai dando um rolê por Américo, jogando videogame, Play 1, Bomba Peste, essas coisas. Apesar do que vocês imaginam do cabelo do Nicolas, ele não tem 20 anos, então ele tem que explicar muito bem isso. Eu tô com 36 anos. Deram um corpo cansado, deram um corpo cansado pra ele. Não, eu já tô velho. Pelo cabelo dá pra ver a idade já. Não, eu já tô com... Eu tenho um ajato, eu tenho 36 anos. O Nicolas é novinha, que deram um corpo usado pra ele, trabalhou em Chernobyl, coitado. É, eu nasci na época, deixa eu ver. Não, brincadeira à parte, eu tenho 36 anos, mas eu, como eu, na adolescência eu joguei vôlei, eu destruí todo o meu corpo. Nossa, ele vai falar da história do vôlei agora. Vôlei! Vôlei da velha! Peraí, peraí, vou multar, vou multar ele aqui. Puta de coisa. Juninho, Juninho e Munique, por favor, conta pra gente como que é a rotina de treino, senão ele vai começar a falar do vôlei aqui, aí não vai ter mais resenha. Então, respondendo a sua pergunta aí, a sua pergunta aí de treino aí, particularmente assim, quando, no X1, eu jogo, eu boto todo dia de três a quatro horas por dia, pra não perder o costume. Sim. E quando tem competição, eu jogo de 12 horas, às 13 horas, até aí o meu limite. Tá louco! Pra poder chegar no dia do campeonato, você tá com os reflexos, você tá com o tempo de jogo, você tá bem afiado. Porque é assim que eu penso. Enquanto eu tô aqui em casa, aqui sem fazer nada, o meu adversário tá treinando. Então, eu tenho que treinar, pra quando chegar contra ele, ele não pode estar mais preparado que eu. Perder desse jeito, eu não aceito. Entendeu? Por isso que eu, quando tem competição, é aqui o fundo mesmo. Só que neste ano, é o seguinte, mudou um pouco o meu foco do X1 pro X3. Até com a chegada do Calanche, Monique, a aposta aí da Ferroviária, que foi uma aposta muito bacana. Eu agradeço muito o YouTube, a instituição. agora o nosso foco é mais no X3. A gente procura treinar aí por volta do quê? Umas duas horas por dia e tal. Até porque o X3 é um método mais difícil de a gente conciliar os treinos, pelo fato de envolver, né? Três equipes, três equipes adversárias. Mas, é um misto de, tipo assim, de prioridades, né? A gente treina para não perder o nosso nível e quando chega perto das competições, igual agora o brasileiro, que vai ser dia 20, aí a gente intensifica para a gente poder chegar preparado e poder se sair bem na apresentação. Obrigado. Maravilha. Monique? Bom, para mim foi um pouquinho mais diferente do que foi para o Juninho, eu acho. Sim. Eu acho que o PES, como qualquer outro esporte, ou qualquer outro esporte, a pessoa tem que ser bom, primeiramente. Quando a pessoa não tem o dono, aí ela tem que ter o esforço, certo? Para mim, o PES, você tem que estudar, né? Exatamente. Você tem que estudar o jogo, não é? Não é diferente de uma coisa. Tudo que você não tem, você tem que estudar, certo? Tem que conhecer. Com o PES não foi diferente. Antes, quando eu comecei a jogar, eu saquei os comandos básicos do jogo e é isso. e tem pessoas que querem ser mais confusões, tipo, isso que eu estou te falando, sabe? E foi o que aconteceu comigo, eu, por exemplo, jogando futebol lá, apertava xixis, quadrados, jogou, ficava contente. Eu vi os caras lá dando drible, fazendo piru, essas coisas assim. Eu falei, eu quero ser assim também, porque eu não vou ser assim. E isso vai fazendo diferença, sabe? Você conhecendo o jogo, vai fazendo total diferença. Então, a minha dica é, se você quer ser o melhor, você tem que conhecer o jogo. O jogo, ele te dá, ele te dá a opção de conhecer. Ele tem lá, manual de expressões, ele tem tudo lá. Então, acredito que comece por aí o negócio. Mas, uma coisa que você não compra, é dedo. Isso, infelizmente, a pessoa, ela nasce... É verdade, verdade. Ouviu aí, Nico? Boa! Não deu ruim pra você já, Nicolás, você já não pode fazer desafio, você já pode dormir, você já pode dormir mesmo, que já azedou pra você. É que o Juninho e a Munique não jogaram o Super Nintendo. Sem uma loja. Eu fui moldado no Super Nintendo, meu dedo é calejado, gente. Eu joguei, o Super Nintendo eu joguei. Jogou na parede. Segue aí, Munique. Eu tive um Super Nintendo até os meus 10 anos. Ah, bom. Eu tenho perdido aqui. Mas deixa eu concluir a pergunta. Eu queria fazer uma pergunta, a Chelsea, que é bem... É, eu não sei se... A Munique acho que está acabando, só um minutinho. Acho que ela está concluindo. Ah, desculpa. Pode concluir, viu, Munique? Não, pra completar, eu tinha uma rotina de treinamento, sim. No início do... Quando eu comecei, assim, como eu disse, pra conhecer o jogo, pra... 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 O cara não tem que estar mais preparado. Sim. Pré-campeonato, geralmente, eu jogo o dia inteiro. Jogo até exaustão mesmo. É... Você não aguentar mais pensar. E chega uma hora que... Entra no automático, sabe? Você entra no automático. Não é certo, mas quando você quer ganhar alguma coisa, é assim. Entra no automático. Quando você entra no automático, o jogo... Hoje em dia, minha rotina de treinamento é bem menos intensa do que o início. Mas eu ainda tenho. Porque... É importante, né? Todos os dias você está lá, fazer aquela rotina. Sim. E... Acredito que seja isso. Você tem que fazer seu planejamento. Você tem que conhecer o jogo. E eu acho que o resultado, ele vem. Ah, bacana. É... Como eu falei, até antes, lá em off, pra gente, a gente tá fazendo essa... Verdade. A gente faz tipo uma sorte de matar em lá e dos convidados nossos, né? Tipo de... Como começou, como... A carreira e tudo mais. Então, pra seguir, até o pessoal estar em casa entender, eu acho uma pergunta bem interessante, que umas três ou quatro pessoas, quando eu falei, postei até no Instagram, no WhatsApp, e tudo mais, que vocês estariam juntos aqui, eles me deram... Eu já tinha essa ideia na cabeça e eles me mandaram também, junto. Então, é muito... Eu acho bacana essa ideia. É... Como que foi a pausa de vocês perceberem que vocês estavam, talvez, jogando por hobby pra jogar profissionalmente? Como que... Como que passou... Claro, eu vou passar pra Monique primeiro pra responder essa aqui. Como que passou... Claro, Juninho, depois na sequência. Como que passou de vocês perceberem que... Ah, era um joguinho de videogame que eu passava jogando duas horas online e talvez vire minha profissão. Como vocês perceberam que vocês poderiam dar certo nisso? Monique, pode continuar pra gente, por favor? Eu acho que... É... O início... Eu acho que... Quando eu comecei a jogar, as pessoas que estavam à minha volta falavam você joga bem, sabe? Você joga diferente. E aí, vai alimentando aquela coisa que tem dentro de você. É que tá... Eu já comecei diferente, eu já começo melhor, sabe? Eu comecei melhor. O que que é isso, né? O porquê é isso? Aí, obviamente, vai de cada pessoa, né? Eu, por exemplo, eu vi que que eu podia conquistar algo, eu acho que isso vai muito de pessoa pra pessoa. É... Eu comecei a perceber que eu poderia chegar mais longa. Porém, isso não depende só de mim também, né? Eu demorei, igual eu falei, tô desde 2017. Aí, na caminhada, é curta, viu? Perto de história que eu conheço, tem pessoas que jogam há 20 anos e não tem contrato com tudo. Então, tipo, sério, até a minha história tem histórias muito mais, tipo, longas no caminho. Mas eu acho que, tipo, pra eu ver que, assim, sei lá, tinha um bom pra isso, a qualidade foi... como eu iniciei, sabe? Já, sei lá, peguei pra jogar e foi um jogo que eu não sofri, assim, de início, sabe? Aí, depois, que eu comecei a conhecer o jogo, aí eu comecei a sofrer porque eu vi que o caminho era bem longo. Muito bem, Monique, Juninho, a gente vê que é história. Eu tô aproveitando, a gente tá aproveitando um pouquinho pra buscar a nossa... Nosso grujo, Tico, você quer falar mais uma rodadinha de perguntas dos nossos companheiros de live? Tem bastante aqui, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rafael Balco, grande cabelove lá do Futebol Guarulhense, nossos padrinhos, galera do Futebol Guarulhense amanhã, segunda na segunda, galera que curte também, terça-feira tem o Resenha FG, também lá pelo Facebook. Boa noite a todos os presentes da bancada virtual, mais um excelente programa, grande abraço, Rafael. A Gabi, Gabi, mandando aqui, quanto tempo por dia de treino? Acho que já responderam aí, né? Foi uma pergunta feita pelo Nicos aí. Boa noite, Rafael, um abraço. O Adriano, galera, vamos comprar a rifa pra ajudar o Raul, pela iniciativa, parabéns. Boa, Adriano, a gente vai falar assim da rifa do Raul. Já, já. Evandro Salu, boa noite, um abraço pra rapaziada e um beijo pra Monique. Grande Evandro, Evandro lá de Capão Bonito, Capão Redondo, Capão não sei da onde lá. Evandro, jogador torcedor, um abraço. Torcedor símbolo do Elosport. Depois ele manda da onde que ele é. Adriano Dottoli, o Nicolas Rodomucho. Obrigado, obrigado, Adriano. Aí o Miguel, ele faz uma pergunta aqui, pode depois até os dois responderem aí, qual a diferença do gráfico do PES 20 pro PES 21. Aí eu deixo pros nossos dois especialistas aí. Monique, primeiras damas aí. eu acredito que ele, principalmente, ele fez essa pergunta, acho que já sabendo, viu, porque esse, o PES 20 pro PES 21 foi com o Tate que fala. Eu acho, eu não sei, porque tem aqui vocês, mas eu acredito que ele, eu não sei, nenhuma no gráfico, só na jogabilidade, porque a Konami, ela vai mudar o motor gráfico do PES, que é uma coisa que a gente não faz muito. Eles usam o motor gráfico em jogo de tiro. Então, tipo, a movimentação dos jogadores chega a ser ridícula. A gente sofre muito com isso. Então, tanto a gente reclamar, acho que desde o único PES que, assim, foi excepcional e eu não cheguei a jogar é o PES 2013. Mas eu nem fazia ideia de jogo. Ah, não. E o resto... PES 2013 era um absurdo. Era... eu acho que foi o auge mesmo do... do Flávio Uso Soccer mesmo. Até eles... Hoje em dia eles falam que foi... É, hoje mesmo eles falam que foi tipo... como se fosse um... uma... não uma bola fora, bem ao contrário, tipo, uma bola desde a franquia que até sobrevive em seis, sete anos depois. Poderia atualizar. Atualizam! graças ao nosso Alan Jefferson do Bófete. É o seguinte... Ô, Chegão, quer fazer a... quer dar um sorteio pra nós aí, tudo mais? Eu tô com... Vocês viram que o Kinder chegou, cortou a conversa no meio, interrompeu a pergola... Com certeza! O Kinder chegou na voadora, né? Não, não tem problema. O Kinder chegou mais leve do que o Thiago Volpe na cara do atacante do Bahia ontem, né? Thiago Volpe, monstro! O Pedro, o Miguel. Mas, ô, Manuque, pode concluir aí, depois o Juninho responde a pergunta do Miguel aí. A Monique já falou? Não, pode seguir. O quê? Peraí. Isso. Eu não tô ouvindo. Eu não tô ouvindo. Agora, se você for um atleta tipo o Pro Hobby, compensa você esperar até o PS 2022, que vai ser um jogo segundo a Konami, revolucionário, que vai ser o futebol mais próximo da realidade. Então, vamos esperar pra ver se eles vão conseguir corrigir esse erro que o PS tem. Maravilha. Juninho, e aí, Juninho? O que você acha? Você tem a mesma opinião aí? Você acha que há alguma diferença do gráfico do 20 para o 21? É, então, a Monique, a Monique, geralmente, já falou quase tudo. Ó, o Juninho caiu. Normal. Sem problema, gente. Só complementando, o Miguel é filho do Josué, nosso amigo lá de América, e um barca de um goleirinho, viu, Tico? Nós que somos... Eu sei, conheço o Miguel, o grande Miguel. O Miguel foi o vencedor da camisa do Remo, não foi? É, o pai dele foi. É, o pai dele foi e o subsequente já viu, né? Já perdeu. O Miguel é aluno, o Miguel é aluno da escolinha do guarda-redes, lá do Tute, do Leandro. Grande abraço pro Tute e pro Leandro, inclusive. Bom, o Josué manda aqui, mas agora encheu. Acho que ele tá falando... É eu. Ah, achei que ele tava falando do corote do Kinder aqui. Não, é eu. Evandro Salu, Evandro Salu, Capão Bonito, Chão Nascente do Rio, Paranapanema. Mandou um trava-língua aqui só pra pegar o apresentador. Ô, Kinder, tá no mudo, viu? Fala três vezes seguida, quero ver. Paranapanema, cara, Capão Bonito, Paranapanema, Paranapanema, Paralelepípedo. É, velho. Não pega, não. Então, Mônico, pessoal, segui a pergunta, você fala muito de PS, tudo mais, são duas plataformas de jogos muito distintas. O PS e o FIFA. Você já jogou ao FIFA? Você não se interessou? Como é que foi? Desculpa aí, rapaziada. Tranquilo, Juninho. Tá desculpado. Nunca mais faça isso, mas tá desculpado. Então, aproveitar que você chegou, vou botar, claro, primeiro para o link aqui, mas vou seguir para os dois. Qual que é a principal diferença para o PS e para o FIFA? E por que vocês preferiram o PS ao FIFA? em si? Monique, vou começar, por favor. Bom, eu já entrei jogando o PS, né? Talvez se eu tivesse conseguido o FIFA primeiro, eu tivesse criado um amor por ele, mas... Nunca, por favor. geralmente quem joga um, não curte o povo. É muito ruim. Não, por favor. Por favor. eu comecei no PS, mas sinceramente eu não tenho recuso pelo FIFA. eu acho que a jogabilidade do FIFA muito robótica, sabe? Eu acho muito fácil você fazer gol, não tem sentido a subida do ataque do FIFA, por exemplo, você consegue, com o mesmo jogador meio de campo até ao tiro de meta, né? Com o jogador habilidoso, Neymar, Messi, eu acho que... Luciano, Brenner, Gabriel Sara... Pelo amor de Deus. A Monique falou que é fácil fazer gol no FIFA, mas é mais fácil ainda tomar gol no FIFA, viu? Bem isso, quase. Ô, Juninho, então... É, a Monique já deixou, já mandou o deixa dela. Cara, por que você escolheu o PS, que eu não acho errado? do que o FIFA. Eu, profissionalmente, eu acho melhor o PS que o FIFA mesmo. Mas, qual foi a tua escolha? Por que foi tática? Qual que... O que que deixou você escolher profissionalmente, já que é a tua profissão agora, o PS ou o FIFA? Então, cara, é... Eu sou raiz, eu falo, né? Eu joguei International Superstar Soccer, aí vem no inglês 1, 2, até o 6, aí foi 2007, até 2008, e tá até 2020. É... O FIFA, eu jogo particularmente, jogo até bem, mas, ó, fala pra você, eu jogo 30 minutos, o que tanto, o tanto que me cansa a minha mente, os erros do jogo, aí eu prefiro ficar no meu cantinho ali, e aí eu nem me arrisco muito. E outra coisa também é que o FIFA não é valorizado nacionalmente, não tem campeonato brasileiro, não tem campeonato paulista, então, acaba sendo um fato aí que, tipo, acaba dando valor sempre pra quem tem visibilidade e quem vai pra fora. e o PES já acorda essa população aí que não tem tanta visibilidade e tem acesso a chegar, igual eu, igual outras pessoas chegar. Então é por isso aí também que eu escolhi o PES. Bacana. Cara, e emendamos já, então, começar você pro Juninho, lógico, depois vamos pra Munique, respondem em seguida. Como que funciona um classificatório tipo nível nacional? e como funcionam também as regras de um campeonato profissional? Que aqui, já joguei no meu boteco aqui, no meu bairro aqui, que era só a única, só podia só mexer no intervalo, 30 segundos, rapidão, que o pessoal bateu na cabeça. Como que funciona isso? Como que tem uma regra diferente mesmo? Como que é o campeonato profissional? Como que são as regras realmente do PES em nível nacional? Então, as regras selecionam, elas são todas feitas selecionando por estado, por exemplo, pegam todos os jogadores de São Paulo, pegam todos os jogadores de Minas e fazem cada um seu estado. Não pode jogar por outro estado. Pra você chegar numa competição a nível nacional, você tem que ser campeão primeiramente no seu estado, igual eu e a Monique e o Cauã há 15 dias atrás fomos. Humildade! Humildade! Eles dividem as vagas por estado, por exemplo, por exemplo, não, não, sempre é potência nenhuma. Justo, tá certo? Vocês são os melhores. Avisem, falem, não é errado. Quem sai de São Paulo já sai muito forte ao título, um candidato muito forte ao título, pelo fato de São Paulo ser um estado que colhe muita gente e os melhores jogadores estão aqui. Tanto é que São Paulo é o maior campeão nacional, tem o trio do Guilherme Fonseca, campeão mundial, então aqui realmente é muito difícil. E funciona assim, a gente separa por estado e os campeões dos estados se reúnem e aí o campeão dos campeões é o campeão brasileiro. Que legal. Aliás, o Julinho, você vai falar das regras. As regras são de jogo padrão, o tempo à noite, o tempo à noite, as substituições, agora como que teve a pandemia, tá podendo cinco substituições igual na vida real, tudo semelhante à vida real e o jogo cor dos caras, é o normal mesmo. Não tem gol fora, se empatar no agregado, tem um terceiro jogo, se persistir um empate, prorrogação e pênalti. Com times normais, exatamente. Que bacana, velho, esse é bacana. Pode escolher equipes e aí vai de acordo da prefetência de cada jogador. Eu não vi. Pode falar, Tiagão, desculpa. Não, só que o Juninho comentou do Guilherme Fonseca, né, o Guilherme Fonseca é o Gui Fera. Gui Fera. É o Gui Fera. Só o Gui Fera. Não, mas pode ser nem chora. É fera mesmo. Esse é fera mesmo. Mas o Kinder, complementa aí. Aliás, eu queria falar um negócio aqui, cara, rapidão. Recentemente, o atleta do Barcelona rescindiu por causa da pandemia. Sim. Na verdade, o Gui Fera, vou então emendar, o Gui Fera foi o primeiro atleta brasileiro a ter realmente visibilidade na Europa. Faz uns três ou quatro anos já que ele está realmente na Europa. Claro, o Paulo, acho que teve três principais times de esportes que ninguém nunca percebeu. Que foi o Barcelona, foi o Manchester United e foi o Paok da Grécia. Mas aleatoriamente tudo mais. Mas investiram, desculpa, investiram e tudo certo. O Gui Fera, ele saiu do Barcelona, voltou para o Brasil e teve, tentou dar uma visibilidade para o Brasil. Eu acho que essa no Brasil aqui tem muita gente boa, muita gente pode ter uma visibilidade boa, muito investimento, que é muito diferente do que a gente está acostumado talvez há cinco, seis anos atrás. Como a gente tinha comentado há duas ou três lives atrás. E é um mercado totalmente diferente do que vinha o futebol. É novo, é outros investidores, é outros empresários, outros clubes, talvez, coisa assim. Honestamente, é uma pergunta também bacana que a gente informou para vocês. Outros investidores, né? Exato. Vocês podem, vocês podem talvez acreditar que pode ter um time de esportes seja muito maior do que o time de futebol existente, digamos, um Pox da Grécia, como eu mencionei agora há pouco, como se fosse tipo, talvez um Shakhtar Donetsk, que eu também sei que investe muito no esportes, como um Arsenal da Inglaterra, você acha que pode... Ou o Ford da Alemanha também. Exatamente. Você acha que pode ter um time que investe muito mais, a Monique, para responder agora, que investe muito mais em esportes e pode ter um reconhecimento muito maior no nível virtual do que no nível de futebol deles? Vocês no Brasil? Todo. No mundo inteiro. Né? Como eu falei, é, tipo, na Europa, só pra... É, só... Agora, aqui no Brasil, a gente tem muito forte no Bragantino e eu sei muito bem que o Internacional tá botando muito forte um time... O Flamengo teve há dois anos atrás, mas, né, deu. Na Europa, o... o Paoc da Grécia, o Arsenal, também tá muito forte. Um time, tipo, talvez pode ter um reconhecimento cibernético maior do que do futebol em campo? Um título maior, talvez? Olha, esportes do que o esporte em si. Mas, uma coisa é certa, o futebol, o esportes na Europa é muito mais intenso, tipo, as coisas que acontecem lá, sabe? Tá muito mais avançado que aqui no Brasil, mas aqui no Brasil começou, e é isso que importa, né? Começaram a fazer as contratações, ainda, eu acho que deixa muita deseja caça no quesito de visibilidade, assim, porque, querendo ou não, esse vai ser, esse é o futuro, né? Esse é o futuro, os jogos eletrônicos é o futuro, então... Comprometimento, no caso. ...que vai ser o lápis, assim, que a gente vai... É, eu acho que... É, o Brasil... ... ... Isso. Falando em comprometimento... O Brasil sempre, o Brasil sempre atrasado, né? A Europa... Isso. ...que os países sempre atrasado, mas que bom que, né? Os clubes aí, alguns clubes têm... têm notado, né? Têm percebido a importância... ...desse novo nicho de mercado aí, a Ferroviária é uma delas, né? E outros clubes também têm... Tem corrido atrás. Falando em comprometimento, eu queria só cortar um pouquinho a live aqui, mandar um grande abraço para o nosso amigo Reinaldo, que é um grande amigo nosso, o cara atacante, foi mito do Atlético Mineiro, do Paraná Tube aqui, de Curitiba nosso, e, cara, Reinaldo, beijo no teu coração, tudo bom para você. Aliás, a gente instituiu aqui, só para explicar para a Monique, Falando ficar boiando aí, a lei de Reinaldo, né? O que é a lei de Reinaldo, Monique? Que é não falhar. É quando o cara não comparece na live. A gente convidiu o cara, o cara não vem, então é a lei de Reinaldo. Então, Falando já era. Ainda bem, ainda bem que no caso de vocês hoje não teve a lei de Reinaldo, Graças a Deus. Monique, outra coisa só, que, deixa eu cortar para o pessoal aqui, que me interessou bem, não me interessou, mas foi bem diferente. Existe a questão do brasileirão PS masculino e feminino ou é uma categoria só e você disputa junto? Como é que funciona? Não existe categoria separada. E eu acredito que seja o certo, né? Ah, você acredita que seja o certo? Porque é como é um esporte que envolve o interesse. Ah, eu acho o certo. Você pôs o cara para rodar o samba deles e já era. Você rodou e eu quis que você rodasse e já era. Isso? É justo. Não, é que eu acho que se a gente realmente separasse essa categoria, a gente ia estar dando, tipo, dando corda, falando que realmente a gente é inferior, sabe? Então, eu acho que campeonato de esportes não tem que ter separação de gênero. porque como não envolve nada físico, acho que a mulher é tão capacitada quanto homem e vice-versa. Eu, na minha opinião, né? Sim. Tem pessoas que pensam diferente. Sim, imagino isso. E tem o fato da pressão, tem o fato da pressão, mesmo que o campeonato seja para sempre, seja masculino e menino juntos, sempre vai haver mais homens do que mulheres. Outra coisa só, então... E não deve ter essa separação. Já até cogitaram isso, sabe? Organizadores de campeonatos. Sim. Fazer um campeonato populista feminino, fazer um campeonato brasileiro feminino, mas uma que não dá o número que é preciso, né? Sim, exato. Eu acho que a maioria das pessoas, a maioria das meninas que jogam, acho que são assim também. Eu acho que deve ser juntos em campeonato, os campeonatos. Não. Mas que ele não tem menino que não deve haver essa separação. É bacana, porque tem uma pergunta, duas, na verdade, exclusivamente para você, mesmo se o Juninho estivesse com gente aqui, que eu acompanho muito, não é hobby, nem nada, eu acho que o Thiago me acompanha, já me conhece faz cinco, seis anos, sabe disso, eu acompanho muito o futebol feminino. Eu acho muito sacanagem o que acontece da CBF, a falta de... Eu até falo, falei por muito tempo que o maior mensageiro do futebol feminino foi o Luciano do Vale, não foi nem a CBF. Porque ele fez questão anunciando a Bandeirantes, vários sul-americanos e similares, tanto de clubes como de seleção. Duas perguntas. Você acompanha o futebol feminino e a segunda, que é muito mais importante, até para... Não é... Não existe retórica que é sim ou não que é possível ou negativa, mas teve nesse final de semana que foi muito importante para a seleção feminina... Consegui voltar. Consegui voltar. Muito importante para a seleção feminina que elas retiraram do escudo as cinco estrelas do futebol masculino, que é o serpente campeão. Conta a opinião sobre isso, você como mulher, coisa assim. se você assiste realmente e acompanhou... Sim. Inclusive, o São Paulo caiu para o Havaí. Puta que pariu. Só no futebol feminino também. Tirou a Thaís do gol ainda. Se fuder. Olha, eu particularmente adoro assistir futebol feminino. Eu acho que a única coisa que deveria realmente ser modificado é o tamanho do campo. Exato. Mas eu acho que para assistir futebol feminino eu acho muito mais listoso. O tamanho do gol também. O tamanho do gol mais bonito. Claro! Tem muitas mulheres que já jogam muito tipo muito mais do entendimento do tratamento físico, né? Sim. E as medidas do campo e as medidas do campo acho que devem ser um pouco mais por fator fisiológico. Não é uma coisa que vai facilitar essa questão fisiológica. Lógico! Até porque como o vôlei é a rede menor... Exato. as estrelas do escudo da CBF agora. Minha opinião é bem dividida sobre isso, sabe? Mas... Sim. Olha, papai! Olha! Porque a menina tem que construir essa história, né? Não pode ficar na aba do masculino, mas eu também tenho a opinião de que a gente é um solçado. que o Brasil vai ser. Mas eu acredito que o Brasil e os meninos vão ser muito bons. Exato. Não sei se... Claro, eu estou dando agora, não sou nem entrevistado, mas a minha opinião é que se fosse um futebol feminino campeão no mundo, a gente devia só acrescentar a sexta estrela. A somar masculino e feminino. Não dividir. Eu acho que essa divisão de masculino e feminino, eu acho que dá um... O famoso gatilho que o pessoal fala. Não. Eu acho que dá muito mais margem para a divisão. Não. Pelé e Mar... Inclusive, nós acertamos muito, 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 muito falar com a Ceci. Ceci. mas não deu muito certo. Ela realmente falou que não gosta muito desse tipo de live, entrevista, que eles sofrem muito com preconceito, evita e tudo mais. Eu acho que nem o Thiago, nem o Nicolas sabiam dessa história, mas eu deixo bem claro isso para eles. Eu tentei muito, mas foi outras situações. Então, eu acho que devia ser... o Futebol Feminino conquistar um título mundial é seis estrelas. Simples. Absolutamente simples. Entendeu? Soma-se. Seriam várias opções, né? Exato. A pessoa quer dividir. Não, não se divida. Se soma. Exato. Até, ô Kinder, você... Seriam várias opções, mas... igual você falou mesmo, acho que isso aí vai dar mais... sei lá, vai ter mais a separação ainda, sabe? É só. Eu acho que o Brasil é um só. É, eu... É difícil. Eu não gosto de cheirar 40, até porque eu acompanho muito o Futebol Feminino. Eu realmente gosto. Falando que eu sei que a final está entre Corinthians e Havaí. Eu acompanhei, até comentei agora há pouco, há cinco anos atrás com você, que eu não sei por que tirar a Bárbara do gol de São Paulo. A gente tomou um empate lá na Toco do Leão com Havaí. Eu realmente assisto, eu acompanho o Futebol Feminino. É diferente. tipo, não é diferente, mas é futebol. Quem gosta de futebol, acompanha. Acompanha o Futebol Futebol, o Bárbara do Soccer, e o Futebol Feminino é mesmo o parâmetro próximo, assim. E vale o investimento de quem assiste e quem gosta. Eu acho muito válido isso pra quem assiste e pra quem gosta. só que muita gente que gosta de futebol, eu acho muito mais prático acompanhar o Futebol Feminino do que só usa isso pra Marte ou coisa assim. Você sempre perguntar pra quem acompanha o Futebol Feminino hoje, 95% das pessoas que é a marca que, lógico, é a rainha do futebol, é a quem comanda o Futebol Feminino, não sabem em quem o clube a marca joga. Isso acompanha. A instalação do Futebol Feminino do Brasil, por exemplo, sendo que o masculino tem pessoas que conhecem a, sei lá, lembra da seleção de dois mil, sabe? Isso. Até porque agora Andressinha e Depinha, Andressinha joga muito, pelo amor de Deus, Andressinha joga pra caralho. E joga no Corinthians. Se põe no lugar do Luan, Thiago. Cara, era no lugar do Luan que é feito muito mais que... Por isso, eu tava brigando no mínimo por libertadores. Coitado. A gente acha que caiu, hein? Voltou. Monique caiu de um lado, a Manu derrubou tudo do outro. É, mas deixa eu dar uma complementada. Eu vou ser o advogado diabo hoje. eu particularmente. O que falta pro futebol feminino é o mesmo que nos anos 50 tinha com masculino. Como o Ilúcio Nelson Rodrigues. Falou, o complexo do Vila Lata. No bom sentido. E falta aquela chavinha. Eu acho que no dia que o Brasil ganhar aquele... Ganhar uma Olimpíada, ganhar um título mundial, as coisas mudam de vez. Eu acho que falta isso. E o negócio das estrelas, eu sou contra. Aí o Paulo vai brigar comigo. Por quê? Nos Estados Unidos, o futebol feminino é campeão do mundo. E é o título mundial vai nas mulheres. Você não tem a cidade das mulheres. Eu acho que essa separação, estou bem, concorda ou não, mas não tem não quer dizer que são menos. Mas que na hora que elas conquistarem, elas ostentarem esse título com orgulho. E aí outro ponto que vocês estavam falando da Europa, por que que o clube europeu foca no esportes? Merchandise, dinheiro. Por que que as ligas europeias têm nos jogos? Por que as ligas europeias? Porque o europeu não é bobo. O que nós brasileiros? Muitos atletas processam o clube por causa de licenças. Essas porcaria todas. O clube europeu, ele viu uma maneira de receita, de divulgar a imagem dele. Então por isso que a gente vê hoje em dia, que nem nós falamos, clubes entre aspas, pequenos no cenário europeu, de que mais forte dentro dos seus países, o próprio Wolfsburg, o Pacaó e o Shakhtar, os caras veem assim, a minha imagem, a minha marca, eu estou vendendo produto, eu estou associando produto à minha marca. Então os caras, eles não são bobo. O que nós aqui brasileiros temos que aprender é isso, os clubes brasileiros tem que falar assim, por que que na China, por que que na Índia, por que que no Sudoeste Asiático os clubes europeus, os ingleses principalmente, vão fazer excursão? Porque a molecada lá compra o produto dele, é o grande mercado consumidor. Então você pega o chinesinho, o chinesinho está lá jogando o FIFA, está jogando o PS, está jogando com o Manchester United, está jogando com o Chelsea, está jogando com o Arsenal. o Brasil não vê essa possibilidade, que ele pode vender um mercado de um bilhão de habitantes. É um puta no mercado consumidor. E que o clube brasileiro não vê isso. O cara vê, principalmente alguns jogadores, é o que a gente fala, o cara pensa no nariz dele, pensa no royalties dele, e o próprio clube não se juntam para ver esse boom de mercado consumidor que aí poderia ter. E isso eu acho que falta alguns clubes de chegarem. Não o caso da Ferroviária, que tem. Aí a gente vai enaltecer. É um clube que tem futebol masculino, futebol feminino, campeão da Libertadores e tem o esporte. Então a Ferroviária, na minha entendimento, é um clube, a gestão da Ferroviária enxerga à frente. É um clube que está enxergando além do que está se fazendo. Então a gente tem que enlotecer isso também. A gestão da Ferroviária é um clube, assim, é um clube grande para nós aqui no interior de São Paulo, é um clube grande. Num cenário nacional, é conhecido, mas precisa fortalecer no masculino. No feminino, é o top 3 do feminino. E agora o esporte. Exato. É assim, Eu percebi isso do link que você está falando e eu pesquisei até antes de falar. E querendo ou não, é diferente. O pessoal fala, ah, futebol feminino e masculino tem duas divisões, mas não tem essa divisão virtual. E querendo ou não, a gente vê muito mais como foi aqui em Jaú e Ferroviária, a gente tem futebol feminino que doutrina há 3 anos, mais ou menos. E no Rio de Janeiro é o masculino. Por que que essa diferença, talvez, por que que acontece isso? Essa diferença é do que você diz a... É, que o pessoal fala que... Eu não entendi. É, exato, o feminino só fala que tu... Ah, ninguém confia no futebol feminino, né, talvez, e virtual, mas é muito mais visto no interior São Paulo. Já o Araraquara, como você joga e tudo mais. No futebol masculino mesmo, os principais estão no Rio de Janeiro. Isso é fato, né? É, divulgação, você acha que tem, você acha que isso pode mudar no Brasil daqui a alguns anos ou algo assim? Como você vê, talvez, o futebol feminino virtual expandindo, você acha que vai ser bacana? A gente acha que vai ser bacana, mas você acha que vai ser bacana talvez expandindo em uma lheirada que queriam falar. Porque são poucas mulheres que jogam. Olha, eu tenho, eu, por exemplo, eu tenho um grupo feminino. É, meu celular, vai, meu WhatsApp, eu tenho 100 grupos. 100 grupos. Meu Deus, eu tenho, eu tenho 10, eu tenho 8 anunciados. Não, foi um exemplo, mas é isso mesmo, tem muito grupo. E aí, vamos por, desses 100 grupos, dois são femininos. Desses dois femininos, a gente teve que reunir com mulheres do Brasil inteiro para dar 30 meninos. Então, é uma diferença enorme. Já os outros 100 grupos são caras, tipo, distintos, simplesmente repetem. E assim, sei lá, é muito diferente. Então, não dá certo. Eu fiz algo diferente no momento, sabe? Porque eu acho que eu chutei a porta para elas entrarem, mas está vindo um pouco devagar ainda. Porque, como eu te disse, tem muita coisa aí em jogo, né? Tem a discriminação, até mesmo, às vezes, não é nem da, sei lá, do próprio jogo, sabe? De você jogar e receber uma mensagem negativa, mas é até mesmo da sua família, a gente envolve muita coisa. Uma pergunta só bem, talvez, a fundo. você já se arrependeu de ter essa visibilidade a nível nacional e ter, por causa de um comentário negativo, um comentário machista, um comentário depreciado da tua pessoa, alguma coisa assim? Olha, no começo, de 2016 para 2017, eu recebi algumas mensagens que me deixaram bem para baixo, mas não foi uma, foram várias. Não, imagina que fosse uma, né? Muito carotado. Mas aí, uma coisa que eu gosto, sabe? Uma coisa que eu gosto, aí eu continuei jogando, aí até que eu cheguei no nível de responder, sabe? Comecei a responder, mais mal é do que sabe com a pessoa. Aí foi parado. Não é justo? Porque enquanto eu só escutava, eu querendo ou não, mesmo tentando bloquear aquilo, eu levava aquilo para mim, sabe? Sim. Aí depois que eu conseguia comecei a responder as pessoas, eu comecei a me sentir melhor. Aí começou a diminuir também. E outra coisa que melhorou foi as pessoas começarem a me conhecer, sabe? No meio do pé, assim. Então, o cara, quando eu vi a meu nick lá, ele já mandava mensagem de zona, pega leve, sabe? Foi mudando. Para mim, foi mudando as coisas, mas não é isso só que me interessa, sabe? Eu não quero que toda mulher que queira jogar PES tenha que passar pelo mesmo processo. Eu quero que seja uma pessoa que não é a nossa causa. E não é só questão do PS, né? Qualquer jogo online vai ser, talvez, a mesma situação. só que, claro, futebol, muito mais evidente. E aí, se vocês pegarem as nossas maiores youtubers que faturam mais são as meninas, né? A Nive, a Dayana, e elas estão ganhando muito dinheiro com as lives, com os jogos, e gostando da força feminina, né? No caso dos esportes. É, com certeza. E é bacana porque, que nem a Monique falou, né? Dessa questão do preconceito, né? A gente tocou várias vezes no assunto, né? E a gente percebe que tem idiota para todo lado, né? Para todo gosto. E no mundo dos games não ia ser diferente, então, fica a dica aí para vocês, seus idiotinhas que gostam de ficar menosprezando as pessoas, né? Não é porque é mulher, porque é preto, porque é gay, porque é branco, porque é azul, porque é índio, não. Todo mundo é igual a todo mundo e não é porque você está atrás de um controle ou de um teclado de um computador que você é melhor do que o outro, não, né? Mas, assim, vamos falar de... Falar de coisa boa, assim, né? Aproveitar aqui para agradecer o pessoal lá da Pode Me Encher, do Goleiro de Aluguel, nossos patrocinadores. A gente sempre tem a oportunidade, viu, Monique, de fazer algum sorteio na live aqui para a galera que comenta. E o Nicolas já rodou um sorteio, né? Hoje o sorteio de uma bola de futsal da Topper. E eu vou colocar aqui quem foi o grande vencedor aqui. Deixa eu caçar aqui. tá aí o nosso vencedor. Adriano Dottoli foi o grande vencedor aqui do sorteio hoje da bola de futsal Topper. Então, Adriano, o Nicolas vai entrar em contato aí com você se estiver ouvindo a gente ainda. Parabéns aí pelo prêmio aí. Parabéns aí pelo prêmio no sorteio. E depois o Nicolas pega os dados aí para poder fazer o envio aí da bola de futsal da Topper. Mais uma vez agradecendo aí ao pessoal lá da Podem Encher e do goleiro de aluguel ao Samuel. Grande abraço aí que tem dado esse apoio para nós. Mas, ô Nicolas, para a gente partir para o encerramento aqui antes da gente agradecer a Monique aqui e o Kinder. A Manu deve ter puxado o Wi-Fi da tomada de novo lá. E o Juninho não conseguiu voltar mais. O Juninho já ficou feliz. Já deu uma hora de live com ele. Já valeu a pena já. Falar um pouquinho da campanha Ame o Raul. Exatamente. Falar um pouquinho da campanha Ame o Raul. que é a rifa da camisa do Penharol e da camisa da Seleção Brasileira. A gente já deixou aqui o link na live aí para o pessoal que quiser comprar a rifa, quiser dar uma força lá. Fala um pouquinho aí da história, hein, Nicolas, para a galera que ouvia. Quem não sabe, né? Então, vamos lá. A gente vem falando um dia. Essa semana a gente soltou a rifa sensacional dessas duas lindas camisas da Seleção Brasileira. e eu particularmente acho que essa mais bonita. Não sei porquê. Essa camisa do Penharol é linda, essas duas camisas. que nós estávamos fazendo para quem? Para ajudar nosso amiguinho lá de Santa Lúcia, o Raul. Ele necessita do remédio mais caro do mundo. Acho que a Monique, não sei se a Monique conhece a história do Raul. nós estamos ali, aqui, a região toda ajudando, fazendo campanhas, fazendo doações. Esse é o remédio mais caro do mundo que custa 12 milhões. E nós aqui, desse perrengue e humilde favelado canal, mas com muita alegria, a gente está fazendo essa rifa. é só ir lá no link. É R$ 5,00. R$ 5,00. Para concorrer essas duas camisas, a gente vai estar sorteando no dia 13 do 12, aqui na live. Então, quem puder, clica lá ou vai no nosso Facebook ou no nosso Instagram. Tem o link lá da Rifme, é um site especializado em fazer rifas. Então, é um trabalho profissional, eles são especializados nisso. até tem outra rifa em prol do Raul, que é a rifa do carro. Então, passa tudo para eles, o dinheiro das rifas vai direto na conta da família e a gente pede ajuda de todo mundo aí, quem puder colaborar, quem puder divulgar. R$ 5,00, eu acho que... Ah, mas eu não curto futebol, mas na família de alguém tem um sobrinho, tem um tio, tem um namorado de uma prima, alguém gosta. E aí, nós vamos fazer no dia 13, está perto do Natal, você já garante um presentinho de Natal, pô, um amigo secreto. No mínimo, um amigo secreto. No mínimo, um amigo secreto, por R$ 5,00. Então, gente, vamos dar uma força lá e a gente está fazendo nada mais justo fazendo isso para ajudar uma criança que precisa muito da nossa ajuda. Não é pouco, não. Então, a gente pede... Inclusive, é legal falar também da pessoa que deu a camisa para a gente fazer o sorteio, né? Boa, claro, claro. Eu tenho lembrado o nosso amigo lá de Mogi, de Mogi, de Mogi das Cruzes, nosso amigo Will, ele é especializado nisso, ele pega algumas camisas, ele é um garimpador, ele é um garimpo. Ele revira, ele pega a camisa do... Vai no Nordeste, no Norte, de clubes que a gente aqui no Sudeste, às vezes, não tem muito acesso de comprar, principalmente do Norte e do Nordeste, ele garimpa, ele vai atrás, ele traz algumas camisas. Você vê, essa do Peanó, uma camisa importada, camisa uruguaia mesmo, lá do... coisa ele conseguiu e ele, quando soube disso, eu compro algumas coisas com ele, ele quando soube da campanha e ele falou, não, Nicos, eu vou te mandar e pode sortear lá e se você precisar da gente, nós estamos aí para ajudar. Então, fica meu registro lá para o Will também, agradecimento dele ter mandado as camisas aqui para nós sortearmos. É isso aí, Will, grande abraço. Grande abraço. Só reforçando aí, Adriano, vencedor da bola, da Topper, Adriano Dottoli, parabéns, Adriano, reforçar também a questão aí da campanha do Raul, quem puder colaborar aí com a camisa e com a rifa, a gente agradece. Mais uma vez, pessoal, a gente, o dinheiro não fica com a gente, não passa na mão de ninguém aqui do canal, é tudo diretamente na conta que foi criada lá em prol do Raul. Então, nós temos uma meta, nós temos uma meta, né, Nicolas, de até o dia 13, vender pelo menos mil números da rifa, nós chegamos a cento e pouco aí, então quem puder ajudar a gente a bater essa meta, a gente vai ficar muito agradecido aí. É, senão eu vou te comprar uma sem, né? O Kinder tá de olho na camisa do penharon aí. Pelo amor de Deus, que ela é bonita, hein? Essa é linda, é. Eu, particularmente, eu tô com ela aqui, mas se eu olho pra ela, se sabe, com a dor no coração, eu vou comprar também, acho que é uma sem rifa também, pra ficar aqui comigo, viu? Ela é muito, muito bonita, muito bonita mesmo. Bom, gente, partindo aqui pro nosso finalzinho aqui, eu gostaria de, vou agradecer o Nicolas e o Kinder, agradecer a Monique, também mandar um abraço pro Juninho, também por ter participado com a gente, ter aceitado aí esse desafio de estar aqui hoje, batendo esse papo aqui de uma hora e meia. É, Monique, obrigado pela força, obrigado pela ajuda, obrigado por ter explicado, né? Obrigado. A gente que agradece, valeu mesmo. É isso aí, valeu mesmo por ter no... É isso mesmo, valeu mesmo por ter aí aceitado o desafio. E a gente, a gente gostaria de pedir pra quem sabe aí futuramente, você, o Cauã e o Juninho, né, quando voltarem lá do Brasileiro, tomara que com o troféu de campeões, que voltem aqui pra mostrar o troféu pra gente, a gente vai ficar muito feliz. Pode ter certeza que a gente tá lá na torcida por vocês, aí vamos acompanhar de perto aí essa caminhada de vocês aí nesse campeonato aí, e a torcida vai ser muito grande. O Thiago é mais... O Thiago é mais manteiga com açúcar, o Thiago é mais... Nossa, nossa, a gente torça. Olha, a gente quer que você ganhe pra você voltar, se não. né, a gente não vai querer que você volte, mentira, vai querer que você... Vai ganhar logo, traga três caras ali, vamos fazer uma live bacana, todo mundo junto, três pessoas, sete e oito câmeras, vamos andar. Vai ser legal, vai ser legal que o trio nota aqui. Vai ser legal, isso? Vai ser sim, com certeza. Vinculas, Vinculas, deixa o seu agradecimento aí também. O sucesso, sempre. Opa, e o cara, agradecer mais uma vez os nossos convidados, Juninho, caiu mais uma vez lá, vamos mandar o pessoal da NET dar uma... Fica bem a reclamação da NET lá, porque... A feira na casa do Juninho. Agora vai ter a lei de Juninho aqui. A lei de Juninho. A lei de Juninho. A NET, por exemplo, a lei de Juninho. Não, e a Monique, agradecer a ela pela simpatia dela, mostrar a força feminina e que a gente quebrar alguns rótulos de alguns imbecis que a gente tem nesse mundo velho de Deus, como diz aqui no interior, de qualificar as pessoas por... 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 por biotipo ou alguma coisa aí, em vez do intelecto ou da capacidade. Então, fica aqui meu agradecimento pela participação brilhante da Monique hoje. E se um dia ela quiser, ela me dá a honra de jogar com ela, vai ser muito bom. a Monique, basta, basta, por favor, me deu, basta, agriba, muita gente pede pra jogar, muita gente pede pra jogar. Ele vai que era muito... Basta, basta, sem dó, sem dó. A gente paga. Não, não, é que a turma quer. Eu vou deixar a minha... Não, não, pra me aprender. Você é um orgulho bater em você. Monique, a gente vai fazer um bolão no dia dos resultados, você pode ter certeza que, ó, menos de seis eu nem comemoro. O do Thiago sabe três é um. Não, eu, 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 pra mim, é experiência. Eu, assim, eu tô convidando, assim, tô pedindo essa aula de jogar com, só pra experiência, de jogar com alguém profissional, eu nunca tive. Não, mas é, pô, seria, pra mim... Tem que apanhar, tem que apanhar, isso aí, tem que apanhar. Mas, ó, se ele perder, ele já tem a desculpa dele, ele vai falar que é porque ele jogava a bola. Não, não, eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo bastante tempo, mas eu não tenho expertise que ela tem. Mas é bom, mas é bom, vai ser bom. Obrigado. Mas é isso aí, gente, foi, valeu, galera. Muito obrigado pela entrevista. A live hoje, a gente agradece muito, acrescentou muito pra gente, a questão só, não, uma mulher que joga o videogame, mas todo o contexto, fora isso, o futebol, o esporte mesmo, é muito bacana, a gente tava pesquisando isso já, e você topou. No fundo do coração, muito obrigado, foi muito bom ter conosco aqui hoje, desejamos todo o resto do mundo, pra você, e um beijo no coração. tchau, tchau. Valeu. Beijo. Beijo, Nicolás. Valeu, galera. Obrigado, obrigado. Valeu. Tchau.